Olá, tudo bem? Tony Ventura pra falar de novas tecnologias aqui no canal novamente. E hoje eu trouxe uma coisa muito especial pra quem faz apresentações, palestras, dá aulas. É o Logi, do Logitech, um passador de slides que eu nunca tinha visto nada parecido antes. Quer dar uma olhada? Antes de começar o vídeo, eu vou dar um tempinho pra você se inscrever no meu canal. Clica aqui, opa, se inscrevi aqui embaixo. Clica aqui pra se inscrever no meu canal, no botão aqui embaixo, ok? Inscreva-se no canal, clica no sininho pra você receber as notificações. Todas quando eu colocar os vídeos de novas tecnologias aqui, pra você sempre estar à frente no mercado. Porque eu trago tecnologias diferenciadas e faço análises diferenciadas aí do mercado. Então você vai ver muita coisa surpreendente de gadgets aqui no meu canal. Inscreveu? Se inscreveu? Tudo certo? Clicou no sininho? Então vamos lá. Senhoras e senhores, vou apresentar o Logi da Logitech. Fantástico. É um passador de slide, super prático, leve. Vem com essa capinha de couro fantástica. Super prático, leve. Vem com essa capinha de couro fantástica. E prático, ó. Você puxa seu USB aqui embaixo. Você pode carregar colocando o cabo aqui direto, o USB pra carregar. Ou esse cabinho aqui, esse plugzinho aqui que liga no computador pra conectar o passador com o seu computador. Certo? E pra guardar é super simples, ó. Caixa direto aqui. Isso aqui é pra carregar seu passador de slide. A bateria dele aí deve durar por no mínimo umas 20 aulas, 20 palestras tranquilamente. Tem três botões, um do meio maior, com texturas diferentes cada botão. E cliques diferentes pra você, sem enxergar, saber qual clique que você tá dando por textura e por movimento. Pega de muito longe. E como ele funciona? Dá uma olhada. Plugue isso aqui no seu computador. Ele vai pedir pra instalar um software. Você instala o software dele. E aí você consegue tranquilamente passar o slide pra frente e pra trás. Só isso? Não! O software dele também você pode clicar aqui no botão do meio maior e segurar. Ele faz uma bola de luz, deixa tudo escuro no seu laptop. E faz uma bola de luz aonde você quer mostrar. Você vai mostrando assim. Você vai mexendo a mão e como o mouse ele vai mexendo também. Posso clicar duas vezes e mudar a bola de luz pra um zoom. Pressiona o botão do meio e ele dá um zoom onde eu quero mostrar na tela. Clico duas vezes de novo e ele muda pra um pontinho. Como se fosse o mouse pra conseguir navegar na internet, navegar no computador. Aperto uma vez, como se eu estivesse segurando o botão do mouse. Eu posso baixar a página, subir a página de novo. E aí tiro o dedo do botão, se eu quiser. Desclicado ali. Oi. Deixa eu só terminar aqui um minutinho só. Calma aí. E aí... No software você também pode mudar a cor que você tá sublinhando as coisinhas do seu computador. Você pode aumentar ou diminuir a bola de luz e mudar a intensidade disso também. Mais luz ou menos luz na bola de luz, por exemplo. É bem interessante. Logitech, tô gostando muito. O preço normal era 99 dólares. Agora já tá mais ou menos 79 dólares na Amazon, nos Estados Unidos. Pra quem dá aula, pra quem dá palestra, vale a pena comprar. É um diferencial da Logitech, que não tem nenhum outro hoje no mercado que concorre com ele. Vale a pena. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Não se esquece de se inscrever no meu canal e clicar no sininho. Pra você receber todos os vídeos de novas tecnologias. São pelo menos dois por semana, com bastante coisa interessante. Tecnologia surpreendente que outros canais não divulgam. E análises diferenciadas. Você vai gostar muito. Espero que você esteja no meu canal em breve. Comente. Todos os comentários aqui eu vou responder. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.